Fala Piazada, tudo bom com vocês? Eu sou Otávio Taris e esse daqui é mais um vídeo do canal de Piada Rocha Fala Piazada, estamos aqui com o João de Urzão Ficou uma gradona aqui uma grade aradora deixa eu ver quantos discos 14 discos Esqueci de tirar o bagulho ali que trancou Esta bosta ali deixa eu apanhar a gravata aqui já avardo vocês Piazada, limpei o disco já e agora vamos terminar, tentar terminar antes da chuva e aí 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 e aí